Rapaz, bom dia! O colega me ligou falando assim Traz sucata aqui, vou jogar no lixo Vê se te interessa Quando eu olhei sucata Falei assim, porra, isso é Telefunken? É, Telefunken, pá! Quando eu vi a sucata, eu falei É, realmente a parte de madeira Já foi pro espaço Mas Essa estrutura dos Telefunken Com esse transformador, com esse transisto Falei, ó cara, manda pra cá que eu vou desmontar isso aí Vou aproveitar muita coisa aí Principalmente esses dissipadores, esses transistores Esse trafão Aliás, que trafão E vou O resto eu vou dar destino Realmente não tem talpa, não tem gabinete, não tem nada Faltando pedaço, mas É um Telefunken É Tem CI com soquete ali, ó TBA 570A Barra L Não sei, depois eu tenho que ver Mas Uma bela sucata, hein? Uma sucata com TO3 Dissipador Vou fazer uma limpeza aqui Depois eu mostro pra vocês como é que ficou E aí